Fé em um momento de surpresa para católicos do mundo inteiro. O anúncio da renúncia do Papa Bento XVI foi recebido com desconfiança no México. O Papa renunciou? Não creio. Os integrantes da igreja destacaram a coragem de Bento XVI para tomar a decisão. Há mais de 600 anos, um Papa não renunciava. Pois é algo que ocorreu poucas vezes na história e que agora estamos vivendo. Teremos algo a contar para as futuras gerações. Bento XVI visitou o México, o segundo país com maior número de católicos no mundo, em março do ano passado. Mas o Papa não entusiasmou tanto os mexicanos quanto seu antecessor, Paulo II, que em cinco viagens ao México realizou celebrações inesquecíveis. Agora os mexicanos pedem um pontífice latino. Gostaria de ver um mexicano porque é um latino, um latino-americano. O porta-voz episcopal mexicano convocou todos os católicos do país a receber a decisão do Papa com orações. tchau, tchau. Obrigado.